Música É legal, é legal porque eu que inventei essa palavra Não tô brincando, eu não inventei não, gente É legal que na última vez que eu falei Aí todo mundo que eu vi a vídeo começou a falar É estranho Eu não tô falando que essa palavra não é minha não Quer ver que eu vou renascer primeiro? Vamos ver que vai renascer primeiro Aí Vamos ver se é tudo novo É tudo novo Pode ser até bote Galera, a última partida que eu joguei Depois desse aqui foi ontem Sabe o que aconteceu? Tinha três caras andando pra mim, só que eles estavam sem arma, sem nada Não estavam batendo, cheguei perto deles Era tudo bote, eu matei tudo Foi mó estranho, eles estavam andando perto de mim E matei eles É legal que o wi-fi ali em cima do free fryer Ele tem que tá menos pra gente jogar Porque se tiver muito aí, larga Trava muito Um dia quando eu tava jogando lá, eu caí em pique Tava mais 99 Mais 99, 99, 99 Caraca Vamos cair em bimazaki Agora eu que estou Vai lá, vai Calma, ainda não Pula Aí a gente cai mais rápido Olha, pulei Que viagem é essa, velho A gente começa rápido no bimazaki Segue até do lado Você vai em uma casa e eu vou em outra, tá? A gente tem que ir numa casa Dentro da outra Aqui, ó, me segue, me segue Aqui tem muita gente, aqui, ó Onde? Aqui, ó, me segue Peraí, gente O quê? Não Ok, a gente tá jogando aqui Que a internet funcionando melhor Galera, eu diga pro meu aparelho Que ele é muito babaca e chato Ele é muito chato Não, não se preocupe, não Ai, eu buguei Galera, ó Agora é só apertar aqui Aqui nos caras Tá dormindo, gente Eu peguei Você parou, você não ouviu? Não Eu cheguei aqui 40 Ah, não Eu tô com 40 Tem um cara aqui Não Eu não sei, tô aqui Tá tudo aqui Já pega o P40 e eu tô com 90 Aqui, aqui, aqui Ali, cheguei 9 de domingo Na onde? Nessa casa aqui, ó Nessa casa verde aqui Ele entrou, entrou, entrou da porta Sim Peguei a porta Vai, deita aí Ah, não Uma de droga Galera, tá muito difícil Muito Então é a gente que tá ruim É Galera do céu A gente vai ser fácil, né? A gente falando lá no primeiro vídeo Galera, ó A gente vai melhorar Se vocês deixar a meta de 20 likes Nossa Aí, a gente vai jogar uma ranqueada Eu vou chamar mais dois amigos pra gente tá junto Vamos aí Galera, hoje tá muito ruim Não Igual que a gente tá com o mesmo personagem Só que vai ficar mesmo Você pode me chamar de novo, tá gente? Mas antes eu tava em diamante Diamante Hoje eu tô ruim A gente tá perdendo pra bote A gente tá perdendo pra bote Bote Vergonha Galera, não pisa no meu bote Depois vocês pesquisam essa música no YouTube Pisa no meu bote Depois vocês pesquisam Eu vou pesquisar agora O rapaz travou Travou muito Travou muito Travou muito Nossa, assim tem três de personagem Galera, a gente vai melhorar muito, tá? Escuta o que eu tô te falando A gente pode até fazer live, né? É Se vocês quiserem Fazer live chegando imensa Live chegando imensa não, né? A gente tá fazendo live chegando em diamante Aí se chegar 50 inscritos No final do mês A gente vai chegando imensa Me Na hora que o meu canal atinge 25 A gente vai chegando em diamante A gente pita com um cara É isso que eu tô com medo A gente pita com um cara Cara Galera, ó Apertei ali o outro Pronto, eu já tenho arma Você tem arma? Já Ó Eu não tenho problema agora Se eu não falar já a gente pede, né? Tchau Tchau Já Já Tá até caindo, né? Você colocou coisa pra ver? Vê? Você tem gente caindo, tá? Pai não? Pai não? Ah, tem não Tem não? Sei da pergunta Pai não? Diego, ó Me segue, segue, vem aqui Se eu te seguir assim Eu não pego lá Vamos ali mais pra cima Vamos ali mais pra cima Aqui, Diego Aqui tem jeito Já a gente fica aqui Vem, 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 vem Galera, só vou esconder isso do lugar Eu vou esperar os caras saírem Pra eu ficar saindo Tiro Galera, tem cara que caiu aqui também sem arma aqui, ó Tirei 9, dando ele, 60 Acho que eu vou nem cair Tem cara aí nessa verde aí Tem cara que caminha aqui onde eu tô Provavelmente ele tá aí superando Olha que há dois caras aqui Vem, tem um Tá, vou pegar o outro Vem, tem outro Vem, tem outro Vem, tem outro Ó, Diego Acaba Eu tô sem bala Eu tô sem bala Também Ó, Diego, aqui o cara Ó, Diego Ai, gente, a gente tá sem arma A gente tá sem arma e sem bala Corre Ai, galera Ai, galera O Diego Galera Nossa, saiu um cara aqui agora Ah não, galera A gente sempre se perde Pega Aí, achei barato Pega, mata eles Matei um Matei um Apareceu aqui que eu matei um É aquele cara lá Cadê um? Ah, Jesus, glória a Deus Tá matando Tá matando Tá matando Não Não Você tem isso Você sai do dano Ele Ele tá aqui no nele Deitei Tá aqui no nele Vamos, neném Vamos Aí, galera Depois o pessoal fala que eu sou ruim, né É, a gente é ruim, né A gente pode ser ruim A gente quer ter de meia Aí os mestres vêm do lado Então, povem, então Não é? É, galera Matei Não, finalizei, né Matei também, não Ó, Diego Peraí Ah, só eu Eu posso pegar Sacanagem E vamos subir aqui Eu tenho aqui três Não preciso de um futebol Tinha um cara lá, né Eduardo Ele tinha Ele tinha saído lá do coisa Se ele Se ele visse a gente chegando Ele ia nos matar de tudo Me desculpa Que eu tô te falando Ele tava atrás Quando ele saiu A gente tava atrás dele Ai, que dia, eu com a moto Calma aí, calma aí, calma aí Deixa eu entrar Salve, salve, rapaziada Deixa eu ver Ih Aí eu vou parar essa casa aqui Aí depois você pega esse carro aqui Eu fico com a moto Ah galera, a gente não liga não Porque a gente é Zecarrinho, sabe por quê? Não sabe se um dia a gente vai precisar de carro Zecarrinho Por que que todo mundo fala? O que que tem que ser Zecarrinho? Tem gente, sei lá O que que tem que ser Zecarrinho? Vocês não importam? Não importam O problema é de vocês O problema é nosso, não é de vocês Aqui, um cara aqui, ó Eu matei ele no carro, olha aqui, ó Deitei É mais fácil de matar Deitei Agora eu vou deitar o amigo dele que tá ali na frente, ó Tá vendo? Ó, vai vindo Até mais fácil se a gente matar os caras Ó, vai vindo aqui, me ajuda É, vai Vai vindo, ele morre Ué, tô tentando, tô tentando Ai, que droga, me finalizou Hum, droga, me finalizou Eduardo Matei Isso é o amigo dele Isso é o amigo dele Matei Eu te dei um like aí Vai, finaliza o amigo dele que tá ali O amigo dele que tá com pouca vida Vai perto dele Ai, vagabundo Isso vai O amigo dele Isso Matei Isso Galera, ó A gente é prosa Vai, Eduardo Eu tô confiando em você Ele tá te vendo O cara tá te vendo aqui Ali, pega ali uma loot ali Eu tinha Tinha uma Eu tinha uma arma lá Pega lá Ela é boa Toca por essa MP5 aí Isso Vou trocar pra essa aqui Legal que como é que Como é que a gente tá andando de carro E a gente recupera a vida ao mesmo tempo Me diz Isso tem como fazer, né? É, galera Deixa nos comentários Hashtag Forçadudu Hashtag Forçadudu É tudo que eu tô te falando, gente Se esse vídeo chegar A 20 20 lives Eu, Eduardo A gente vai fazer uma live Chegando Em diamante E depois Chegando em mer Sim Compartilha os vídeos Faça no meu canal Diego O que é que eu tô te falando Pega o celular da sua mãe Pega o celular do seu pai Se inscreve no canal Também Pra ajudar Compartilha os vídeos com o seu tio Sua tia Sua avó Sua mãe Sua tia E também Qualquer pessoa Qualquer pessoa, gente Que bandido Uai, galera Que bandido Galera Esse vídeo aqui Vai demorar uns 30 minutos Eita Que sorte Cai em frente A gente é medo Algum problema Se tem algum problema Com isso Não é, Eduardo Galera Lembrando que eu tô sem colete Só tô com capacete nível 3 Capacete nível 3? É Eu deixei ele também Com um pouco de vida Então a gente matou dois A gente matou dois Porque eu deitei um cara E você finalizou Olha aí, galera Vocês querem que eu mato o cara Tipo carro Olha aí, ó Tinha uma fila Eu tava sozinha Eu tava sozinha Eu tava sozinha Ó, galera Eu consegui o colete Ainda bem Pega tudo de uma vez Vai clicando É o que eu só faço Que eu tava necessário Necessário Nessauro Nessauro Ó, galera Tem gente aqui em cima Eu vou Galera Eu gosto de um drone Sabe por quê? Nunca se sabe Pode ter gente Ah, não O drone tá longe E quando a gente Encontrou aquele cara Lá com aquela camisa Então Nossa Pô, que bom Que ele não tá bom Não Odoardo Onde eu tinha caído Em mil Não, os lugares melhores Pra jogar Eu vou destruir esse carro Vou pegar aquele ali Esse carro não Esse carro grandão Ele é muito bom Mas esse daí Ele corta mais alto Esse carro vai Esse carro vai pegar Fogo Ele vai pegar fogo Quero subir em cima dele E como? Não sei Deixa eu ver Deixa eu ver Que o mapa É que você pode ir Você pode ir Em pique Vai em pique Tá, espera Só vou pegar Aqui o cogumelo Olha lá Caiu em pique Mesmo Tá meio coisa Olha lá Então você virar Pra Pra Aqui Aí Ah, Diego Errou Ele tá com arma boa E aí E aí Obrigado.